Fala aí gente mania, tudo bem com vocês? Eu espero que sim né? Como é que tá tudo bem? Tô com um Lenovo aqui especial né? É um Lenovo que tipo um Lenovo Brylin, eu não sei que se fala isso né? Acho que é Brylin, é um notebook que tem problema de visão né? Aí tem a letra em Brylin né? Acho que é Brylin que se fala, tá? Então o próprio cliente ele fez aqui o teclado em Brylin, ele fez a modificação aqui, então acho que isso aqui é um notebook especial né? Acho legal né? É um notebook diferente, eu nunca vi um notebook adaptado para Brylin né? E achei fantástico isso né? Então a gente vai ver se a gente consegue reparar seu notebook, ele não tá ligando, tá? A gente vê nossos vídeos, gostou do nosso trabalho e mandou até pra gente, tá? Então vamos ver se a gente consegue, eu não sei exatamente o modelo, porque as etiquetas, tá sem as etiquetas do modelo, tá? Então a gente vai descobrir quando a gente ligar ele, botar para reparar, eu acho que a gente consegue ver qual o modelo dele certinho, ok? Mas a gente se inscreve no canal aí, já deixa o like, se quiser mandar máquina para a gente, que é o principal foco desse vídeo, como se esse cliente gostou do nosso vídeo fez, link na descrição do vídeo aí, tem um like para mandar máquina para a gente, tem meu zap, zap para a empresa, vai estar o primeiro contato e conversar com a gente, para vocês vierem máquina para a gente, ok? E também quem quiser virar membro do canal, é menos de 8 reais por mês, tá? É, dicas técnicas toda semana, um vídeo, vai ser o conteúdo mais um pouquinho elaborado, dependendo do dia, dependendo da semana, vai ser o conteúdo básico e o conteúdo mais elaborado, vai ser um misto, entendeu? E, mas é interessante, se quiser se inscrever, é menos de 8 reais por mês, não paga nem uma Coca-Cola direito com isso, né? Dá para nós, né? Você que tem interesse, você entusiasta, você que gosta dos meus vídeos, é técnico, acho que vale a pena se inscrever, tá? Ativa o sininho, se inscreve no canal, que é o principal também, ativa o sininho, se inscreve no canal, vamos chegar até 10 minutos no final do ano, que está difícil, mas nada é impossível nessa vida, né? E é isso, chega de enrolar, né? E aí, ah, se gostou do vídeo, faça um comentário no final, para isso ajuda a fortalecer o vídeo, né? Então, é isso, vamos ver, eu vou mostrar a marca para vocês aqui agora e vamos ver se esse dá jeito nela. E aí, gente, está aqui o Lenovo, tá? Lenovo no seu modelo, tá? Ele é o i5 de 7ª geração, bonitinho branco, né? E tem esse detalhe aqui, ó, que foi adaptado, ó, tá vendo aqui? Legal, né? A pessoa teve, fez a adaptação, ficou legal essa adaptação, né? Lembrar ali, né, para a pessoa, de frente visual, enxergar, né? Muito legal. Então, o que acontece com essa máquina aqui, ela não liga, ó, vai apertar o botão aqui de ligar, ó, botão aqui de pauta para ligar, aperta, não faz nada, o consumo está feirado, vocês podem ver, e a bateria também não carrega, ó, não carrega, tá vendo? Então, pode ser uma fala no circuito B+, pode ser uma fala no PWM de 3,5V, que não está alimentando, entendeu? Pode ser uma fala no charge, então a gente tem que abrir e abrir agora, né? Então, eu falei isso, vou abrir essa máquina e analisar, ver se consegue reparar esse problema. Então, gente, essa máquina já foi mexida, tá? Vocês viram que estavam todos os dois parafusos aqui, ó, os parafusos, tá? O teclado também está desligado, ó, tá vendo aqui? A bateria já tirei fora, tá? Mas eu percebi isso aqui, tá? Aqui montou mal essa máquina, beleza, mas isso aí é de menos, vamos ver porque ela não está ligando ainda, né? Porque ela não acende nenhum LED daqui, ó, nenhum LED que tem aqui, então, provavelmente não era bateria, nada disso, tá? Vamos ver, tirar ela do lugar e testar. Então, gente, é o seguinte, tá? Vou dar um zoom aqui, né? Mesma coisa é esse, tem que passar por 19V, né? Vamos ver aqui, vamos ter um teste aqui, aqui tem que ter 19, né? Lógico, né? A entrada, e aqui tem que ter 19. 19, tá zerado, tá? 19, não tá passando. Tem duas ou três opções aqui, tá? É uma fase no Seed Charge com defeito, Seed Charge, daí você vai acionando proteção, tá? Acionando proteção, defeito nele, ou acionando proteção, curto na linha do B+, tá? Ou um defeito desses dois mais fatos aqui, São quatro opções que eu dei pra vocês, né? E o defeito dessa máquina aqui, pelo que eu vi, é só o MOSFET, tá? Esse camarada aqui tá em curto, tá? Aqui, ó, vou medir aqui pra vocês, ó, não tem curto nenhum, tá vendo? Não tem curto nenhum. Se eu medir aqui, ó, se eu medir aqui, um contato maior, que é mais fácil de pegar, medir aqui, a ponteira negativa aqui, e a positiva aqui, no Shunt, esse cara aqui dá 0,006 de resistência. Ou seja, esse cara aqui tá em curto. Vou trocar, e hoje tem mais algum problema. A máquina vai voltar a ligar, e hoje tem mais algum problema. Acredito que não tenha, tá? É só esse carinha aqui que entrou em curto, ok? Então vamos trocar ele aqui agora, e vamos ver se a máquina vai ressuscitar. Eu acredito que sim. Bem, gente, já troquei, tá? Tá aqui, trocado, ok? A peça ruim tá aqui, tá? Vou ligar aqui, ó. A gente vai tá aqui, ó, acho que até a mão aqui, agora não encaixar, né? Aqui, ó, já tá processando, ó. Vocês podem ver, processando, provavelmente a máquina já funcionou, já, tá? Já já fiz aqui, ó, ó, vocês podem ver, tá? O teclado é ruim de aparecer, tem máquina que não aparece, tá? Vou ver se vai aparecer aqui, ó, acendeu, ó. Vocês viram piscando, né? Agora não vai mais acender mais, mas vocês viram dando um piscadinho aqui, aí, funcionou. Tem que eu não acendei mais, tá aí, ó. Ah, atualmente já tá com a imagem já perfeitamente bem, né? Só montar, limpar e finalizar o vídeo pra vocês. Gente, já montei a máquina, toda montada, como vocês podem ver, tá? E a máquina tá aí, ó, funcionando já, check-me, tá vendo? Eu divido o HD de propósito, tá? Então é só montar e finalizar o vídeo pra vocês, a máquina funcionando perfeitamente bem. Vou limpar também, botar a pasta térmica aqui nele, né, que tá sem pasta térmica. Fora isso, tá tudo ok, né? Nem que não esteja com pasta térmica, né? Não sei se tá velha, deve tá velha, já deve tá sujo o dissipador. Vou limpar aqui pra finalizar. Aqui, gente, outro detalhe aqui, ó, essa bicha foi gravada, tá? Você vê que, ó, você vê que a solda não é original, ó. O bicha tirando a bicha sem necessidade, tá? Mas faz parte, né? Faz o quê? O cara tentou reparar, né? Alguém, que deixou essa máquina, além de faltar parafuso, deixou gravar a bicha sem necessidade. Então eu vou soldar essa bicha também aqui direitinho e fechar essa máquina agora, né? Botar a bateria e finalizar. Então, gente, o modelo aqui é um ledor de AP320, tá? 151KB. Ok? 320. Ok? E tá, tá aí, pessoal. Fiquei na dúvida aqui se sabia que isso aqui é correto, tá? Mas como a máquina tá funcionando, eu não vou nem mexer nisso, tá? Tá, então é isso aí. 320, 320 é o modelo correto dessa máquina. Já imaginei porque é a sétima geração, geralmente, 320, sétima geração, tá? Então é isso aí. Vou subir agora o sistema e finalizar o vídeo pra vocês. E aí, gente, tá aí. A máquina funcionou perfeitamente bem, tá? Tirei o som pra não dar duas vozes falando aqui, né? Mas tá perfeita, tá? Mas faz de entrada com defeito, somente, tá? Tudo vai abrir isso à toa, deixava sem parafuso, mas... Não importa que foi resolvido, né? Não fizeram besteira a esse ponto. Tentaram recuperar, né? Mas gravaram por gravar bicho, né? Sem necessidade, mas pelo menos não mexer na placa no resto. Então, não vamos condenar o técnico que fez isso, ok? Então é isso. Mais uma máquina reparada aqui pra vídeo de noite. Bem, gente, então é isso. Mais uma máquina reparada, né? Finalmente, uma máquina reparada se tudo certo, graças a Deus, né? Sem besteira estragar, sem frear a besteira. Beleza, né? Então, mais um cliente satisfeito e mais uma salva. Deus quis que a máquina funcionasse, graças a Deus, né? Então é isso. Se inscreve no canal, já deixa o like aí. Se quiser mandar a máquina pra gente, link na descrição do vídeo, tá? Que vai virar membro do canal. Tá aí o link na descrição também. É só menos de R$8,00 por mês, tá? E o principal mesmo dos vídeos é o que mande máquina pra gente, tá? Seja a máquina de todo o Brasil, ok? Então, esse cliente aqui é do mesmo estado, tá? Do Rio, mas é uma cidade um pouco mais distante, né? E como foi o nosso trabalho, tá aí, ó. Máquina reparada e vai ficar satisfeito, né? Então, vamos pra próxima que a feira tá grande. Obrigado aí, até o próximo vídeo e fui.